Secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da terceira reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 17 horas e 3 minutos, sou a presidência do nobre deputado Humberto Aydar, presidência dos deputados Alisson Lima, Amaury Ribeiro, Hamilton Filho, Antônio Gomidi, Bruno Peixoto, Cário Salim, Charles Bento, Chico Cageli, Coronel Dailton, Delegado Humberto Teófilo, Diego Sorgato, Hélio de Souza, Vinícius Sirqueira, Carlos Cabral, Leda Bordes, Lucas Calil, Major Araújo, Paulo Trabalho, Rafael Gouveia, Rubens Marques, Tales Barreto, Thiago Albernaz, Tião Caroço, Hilde Cambão. Realizou-se a terceira reunião da Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as Comissões de Mérito do Poder Legislativo Goiano. Abertos Trabalhos foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Na seguida, o presidente considerou oportuno o momento para devolução de matérias. O presidente concedeu o vício do processo número 562-19 ao deputado Bruno Peixoto pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente senhor representou a reunião. Para constar, lábrou-se a presente ata que lida achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados, concordaram e permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Abertos Trabalhos foi lida. Abertos Trabalhos foi lida. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vossa excelência. Presidente, eu já relatei a abertura de crédito especial para a Secretaria de Educação, mas, antes disso, deputado Bruno, líder do governo, eu queria a atenção do líder do governo um pouquinho. Deputado do governo, nós tivemos reunidos, juntamente com o reitor da UEG, em nosso gabinete, e já tinha falado com o deputado Gomide de Anápolis, da necessidade de também fazermos uma suplementação em relação à UEG. O senhor vai estar reunido com o governador, juntamente com o reitor, na realidade, hoje há um déficit de mais ou menos 100 milhões de reais para que a UEG feche as suas contas, dê conta de manter o que teve, que foi o valor de 2018. Mas, em virtude de uma lei colocada em 2017, contingencia o valor da UEG em 30%, mas o governo anterior não estava executando. E, com o novo orçamento, com a mudança de governo, não veio esse valor integral de 300 milhões da UEG. Então, eu queria que a vossa excelência, o mais rápido possível, pudesse, até em cima de dados estabelecidos pela Universidade de Goiás, buscar junto ao governador, essa também suplementação desse crédito especial, que é importantíssimo para a UEG sobreviver. A UEG já fez seu vestibular, os alunos já estão dentro de sala de aula, não tem como hoje, se não fizesse a suplementação, dela se manter aberta. Há um caos. Então, que o senhor possa, o mais rápido possível, fazer essa audiência e, posteriormente, nós, a comissão, juntamente com o GOMIT, vamos fazer uma audiência pública com a presença do reitor. Mais um minuto. Com a presença dos membros do governo, para esclarecimento melhor. Mas, de qualquer forma, eu vou solicitar a nossa assessoria, que imprima todo o levantamento feito pelo EG, do que é que eu estou falando, para vocês interarem da necessidade dessa suplementação também. E reafirmar aqui, presidente, e junto ao líder do governo, nós sabemos, tanto que é bom arrumar um dinheiro para pagar em dezembro, nós sabemos que tem muito dinheiro no Estado, volta pouca gente, vamos pagar em dezembro, igual está fazendo com a educação. Fique feliz. Nós estamos aqui, são 28 milhões, que vai resolver o problema da educação e um problema a menos para o governo. O governo podia ter feito isso anteriormente. E a gente fica feliz, porque o governo está pagando em dezembro. É isso que nós queremos. Está devolvido aqui o meu relatório devidamente assinado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência. Queria aproveitar um momento, então, que eu considero como oportuno, enquanto se estabelece a questão da pauta de votação, mas agora pouco utilizei da tribuna o deputado Humberto Aydar e Pares e toda a sociedade para falar em relação à questão do transporte coletivo. Eu queria falar com o deputado Humberto Aydar, que tem um programa de rádio, que tem uma audiência muito grande, sem dúvida. Já falei várias vezes aqui, fiz vários elogios para o deputado, como radialista, e a sua base realmente é a população, a sua base é a população mais simples. Eu sei que o momento não é oportuno para entrar especificamente nessa situação do transporte coletivo, mas como estava estabelecendo a pauta, eu pedi uma questão de ordem, porque, eu não sei se Vossa Excelência está sabendo, mas nesse momento, nesse contexto que estamos vivendo nesses dias, está sendo votado, discutida a questão do aumento da tarifa de ônibus em Goiânia. E eu fui, eu queria agradecer, inclusive, o presidente Lissal, porque eu fui escolhido o representante da Lego para ser o representante da Assembleia na Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Então, eu acredito que essa Assembleia, esse colegiado aqui, tem como ajudar a sociedade, poupar a sociedade de mais um aumento. Então, eu queria chamar os pares para compartilhar essa missão, de tentarmos convencer não apenas o prefeito de Trindade, Jânio da Rô, que é o presidente da CDTC, mas todos os participantes da Câmara, para evitarmos mais um aumento. Acho que o momento agora, deputado Humberto Aedá, é somarmos a experiência de deputados como Vossa Excelência, esse deputado Bruno Peixoto e tantos outros deputados experientes aqui, juntarmos com essa turma nova que acabou de chegar, para discutirmos, deputado Bruno Peixoto, principalmente o senhor, que tem uma ligação muito grande com o prefeito Iriz Zezende, discutirmos um novo modelo de transporte coletivo, um novo modelo de transporte coletivo para a Grande Goiânia, e acabar com essa penúria que está sendo esse assunto para a população. Obrigado, deputado. Senhores, eu gostaria de pedir a atenção dos pares, um minutinho só, para que o líder do governo possa explicar aqui em rápidas palavras do que se trata esse projeto, e dada a urgência, nós aceitamos que ele pudesse vir aqui para a comissão, deputado Bruno. Então, eu gostaria que Vossa Excelência falasse aí da urgência desse projeto. Os professores sempre têm nos falado em relação ao recurso do Fundeb, que está em conta. E nós, do governo, estamos fazendo a suplementação para que possamos utilizar este recurso para o pagamento do salário de dezembro para os servidores da educação. Então, se faz extremamente importante a aprovação. Na próxima semana, votaremos em primeira, em segunda, e no mês de março ainda, comerciar, já esse recurso será pago aos professores que estão dedicando a vida pelo nosso Estado. Deputado Tales, apenas para informar, o governo tem, sim, a vontade, tem, sim, trabalhado muito para pagar o salário de dezembro, porém, está sem recurso. Está utilizando esse recurso do governo federal para pagar o salário. Em relação ao EG, já conversei com o deputado Tales, com o reitor Aroldo, com a chefe de gabinete, Mariana, nós vamos promover um encontro com o governo para discutir em relação ao EG. E seria importante, deputado Antônio Gomidi, Hamilton Filho, participarem, até mesmo porque é a sede, também o coronel Adailto, da cidade de Anápolis. Jor, presidente, rapidinho. Você, mestre, deputado Tales. Na realidade, é uma mudança de fonte. Estão pegando uma fonte que não teria como executar, passando uma fonte que vai poder pagar folha de pagamento. É isso. É isso que a gente quer, um governo que busque soluções. Na realidade, nós não queremos uma secretária que vem para cá, que fica falando a mesma coisa o tempo todo e não mostre soluções. O que nós queremos é que uma secretária que demonstre que vai aumentar a receita, que vai melhorar a estrutura de Goiás, que vai trazer novas empresas. É isso que Goiás quer. Nós queremos que um governo acerte. Mas tudo que nós estamos vendo, o governo, está tendo muita dificuldade para acertar. Obrigado, presidente. Senhores, vamos colocar, então, o processo 0815, Governadoria do Estado, autoriza a abertura de crédito especial à Secretaria da Educação até o montante de R$ 28.691.087,16. Esse processo foi relatado pelo novo deputado Thales Barreto, que seu relatório, ele é pela aprovação, coloco em discussão. Discussão. O que é a questão de ordem, presidente? Vossa Excelência. Presidente, apenas para fazer, já que a gente está fazendo a votação dessa matéria... Edson, ao deputado Thiago Abernaz. Presidente, estamos fazendo essa votação nessa matéria, peço para questionar o líder do governo, se existe alguma prerrogativa por parte do governo, a gente ir aprovando essa matéria aqui na CCJ, e na MIF, desculpa, e levando ao plenário, se existe um cronograma já para pagamento dos servidores de educação, tendo a aprovação dessa matéria. Deputado Bruno, assim que for aprovada por esta casa de suplementação, será quase que imediato o repasse aos trabalhadores da educação. Pode discutir a matéria, Coronel Dailton. Senhor presidente, senhor... Dez minutos com direito à parte. Senhor líder do governo, não gastarei os dez minutos, senhor presidente, apenas para... Eu já utilizei de vários argumentos aqui nesta casa para pedir que o governo se sensibilize e realmente faça como está fazendo, busque meios para realizar o pagamento de dezembro atrasado para nós todos, servidores públicos, que também façam parte desta classe, que também agora, neste momento, mudando um pouquinho o ritmo da situação, mudando, amenizando um pouquinho, Thales, com relação ao nosso governador Ronaldo Caiado, que ele seja competente o bastante e que também busque meios de pagar o restante dos funcionários públicos o mês de dezembro, que está atrasado. Eu vou até usar um pouquinho do argumento dele, às vezes pede perdão, pede a Deus que o ajude. Então eu vou pedir clemência ao nosso governador Ronaldo Caiado que realize o pagamento devido do mês de dezembro em atraso a todos os servidores públicos que estão sofrendo com muita... sofrendo essa penúria de cobradores às suas portas, dias e noites. Muito obrigado, senhor presidente. Sr. Presidente, para discutir a matéria, você, mestre, tem 10 minutos. Eu quero só dizer aos nobres deputados aqui que eu estive na Seduce, bem no início de janeiro, para saber realmente a realidade, 15 e 20 de janeiro, para saber a realidade das contas públicas da educação, que é um dinheiro específico que não poderia ter sido usado para outro meio, a não ser pagamento de folha. Eu tive a informação que havia nas contas públicas da Seduce, dinheiro do Fundeb, 75 milhões que foram deixados dia 31 de dezembro. 31. Isso foi me passado pelo pessoal do financeiro da Seduce em uma reunião. Minha garganta, não gritei ontem, mas está ruim também. Rapaz, credo, ontem não foi fácil, não. Poderia ter sido bem mais fácil. E eu tive a informação que para se quitar a folha de dezembro e um restante que havia ficado de novembro da educação, deputado Tales Barreto, se custava 323 milhões de reais. Isso é o que foi me passado dessa realidade. Então, foi deixado dia 31 de dezembro nas contas do Fundeb da educação 75 milhões e se gastaria para se quitar a folha de dezembro e um restante de novembro 323 milhões de reais. Uma parte, uma parte, deputado. Pode. Deputado, na realidade, como o governo já pagou até um valor no mês de dezembro, o que nós estamos fazendo com esse projeto, o que o governo está fazendo com esse projeto, é fazer liquidação em relação ao pagamento de dezembro. O que nós colocamos anteriormente, ficar muito claro, eu não sei se esse valor que o senhor está falando é correto, mas grande parte dele já foi executado. O que nós estamos falando, por que nós estamos terminando o segundo mês do atual governo? Por que esse governo não tomou uma medida dessa anteriormente? Esse dinheiro que está aí agora, que nós estamos mudando de fonte, ele já estava lá desde o ano passado. 8 mil e três do ano passado. Por que que não fez isso antes? Por que que não tomou providência? A conta do professor, do servidor de educação, venceu. O supermercado venceu. O mês de janeiro foi um mês que te pagaram ali o material escolar e chegaram o IPTU. E o servidor não recebeu por uma incompetência do governo, porque poderia ter feito isso anteriormente. é isso que a gente fala, o governo tem que ser ágil e está faltando agilidade por parte do governo. Então, essa medida, nós todos vamos votar favorável, porque nós sabemos a importância que tem. Agora, um governo lento, que demora a tomar medidas, sacrifica o servidor público, sinceramente, é essa agilidade que nós queremos desse governo. Acredito que se Deus quiser, e a cobrança nossa, e o nosso desejo, como o coronel Adalute falou, é o mais rápido possível liquidar dezembro em todo o Estado e em todo o funcionário e em todo o funcionário e em todo o público. Esse, deputado, é um desejo de todos dessa Casa, do Estado inteiro. Qual é o valor a ser transferido, deputado? 28 milhões. 28 milhões. Para uma diferença que havia de 8 milhões, eu não vejo a necessidade de fazer a transferência anterior, se não havia dinheiro para se quitar. Correto? Então, não havia necessidade. Agora, o Estado tem o dinheiro suficiente para quitar a folha da educação, 70%. E aí, agora, então, eu vejo a necessidade dessa transferência. Só deixando claro que, pedir uma dívida de 323 milhões, foram deixadas no caixo, foram deixadas no caixo, somente 75 milhões. Então, essa questão de que o dinheiro tinha, não pagou porque não quis, e eu fiz questão de pedir documentos, extratos, para que eu pudesse passar isso adiante. Claro que eu não passaria uma informação, através de vídeo que fiz, de uma inverdade e me complicasse por isso. Então, só deixando claro que, essa questão de não pagou porque não quis, isso aí, não existiu. Não pagou porque não tinha dinheiro, e nós queremos, é claro, toda situação, assim como a oposição, que a folha de dezembro seja quitada o mais rápido possível, é uma questão de se dar dignidade ao funcionalismo público que vem passando dificuldades. Aí eu volto a dizer lá atrás, uma dificuldade que não foi imposta pelo atual governo, que foi deixada. É uma herança, uma herança que tem que ser assumida e paga, mas é uma herança maldita. Discutir, presidente. Para discutir, voto em excelência. Dez minutos. Eu ouvi desde o começo atentamente aqui, principalmente a fala do deputado Thales Barreto, que é o relator do caso, ele está relatando, e queria elogiar o trabalho do deputado Thales, que mesmo sendo da bancada de oposição, claro, está sensível à questão também dos servidores da educação. Estou vendo também o empenho do líder do governo no sentido de sanar esse problema que é, temos aí milhares de trabalhadores da educação sem receber o salário de dezembro, e queria agora também elogiar o esforço do governo nesse sentido, deputado Thales, porque desde o começo achei bem claro para a sociedade que eu vou fazer oposição aqui nos próximos quatro anos e que nem um dia, nem um dia desses quatro anos eu serei da base. Eu não tenho compromisso nenhum com a base do governador Ronaldo Caiado. Eu seria um deputado de oposição, porém seria uma oposição sempre responsável, coerente, respeitosa. Nesse caso específico o governo está acertando no sentido de se esforçar e encontrar um caminho para poder pagar a folha do mês de dezembro. Uma parte. Essa matemática aí, já eu concedo uma parte, deputado, essa matemática aí de 20 mais 8, 28 milhões, se tinha 70 ou não tinha, enfim, acho que no momento nem vem ao caso. O que tem que fazer é o seguinte, é encontrar um caminho para poder pagar e o governo está se esforçando nesse sentido, pelo menos em relação aos servidores da educação. É lamentável, é lamentável que nós não tenhamos outras categorias também com esses fundos emergenciais para poder suprir essa carência agora. Porque tem servidor que vai começar a receber a partir de março, se é que o governo vai dar conta de pagar a partir de março e aí fragmentado em cinco parcelas. É uma penúria, tem um sofrimento que nós temos que lutar para que não aconteça mais no horizonte próximo aqui no estado de Goiás. Falando alguém aqui que tem cinco servidores na família, cinco servidores na família. Minha mãe é servidora, meu pai, falecido pai, era servidor público também e os meus três irmãos, todos servidores públicos. Da família, o único que não é servidor sou eu, deputado Amaury. Então, a gente absorve isso. Você chegar no final do ano não ter condição de receber um décimo terceiro, você chegar no mês de dezembro não ter condição de receber o salário e quanto atrasar e tudo mais, nós, como deputados estaduais, temos que tentar ajudar o governo no sentido de não acontecer mais isso nos próximos anos. Mas eu queria parabenizar aí tanto o líder do governo, o deputado Tales Barreto também representando a oposição, bem como o governo no sentido de se esforçar para poder quitar pelo menos a folha dos servidores da educação. Uma parte, deputado. Uma parte, deputado. Concedido a parte. Então, só mais uma coisa que eu questiono, deputado. Esse governo legitimamente ganhou as eleições dia 7 de outubro. Primeiro turno. Foi um massacre nós mesmos, nós reconhecemos. Teve oportunidades na transição de fazer levantamentos importantes, fazer estudos de Goiás. Ficou pensando só na eleição que ganhou. Não trabalhou na transição. Entrou no governo. Não trabalhou durante os meses iniciais. Governo preguiçoso. A solução está aí. Esse dinheiro estava lá na conta. Por que que não tomou providências? O governo que sinceramente ficou pensando somente na eleição e não pensou no povo de Goiás. É essa a minha reclamação. Mas ainda bem que começou a trabalhar. Está começando. Ainda vamos cobrar muito mais. Senhor presidente. Vossa Excelência já terminou? A palavra está sendo discutida aqui pelo nobre deputado Alisson. Ele que tem que conceder a parte à Vossa Excelência. Eu encerro agora a minha fala apenas concluindo aí em cima da fala do deputado Thales Barreto. Um adendo de 15 segundos de que eu também acredito que o governo errou na transição, Bruno. Perdão. Deputado Bruno Peixoto. Nós somos amigos e a gente pode chamar de Bruno, de Alisson, entendeu? Esses olhos verdes encantadores. Deputado Bruno Peixoto. É. Vai dar nota da imprensa, né? Dizendo que Alisson Lima cantou Bruno Peixoto ao vivo na mista. Mas, deputado, o governo errou. Concede a parte? Um minutinho. Um minutinho. O governo errou em vários aspectos na transição. Primeiro porque o governador sabia de todo o panorama fiscal financeiro do Estado. Deputado Thales, todo mundo sabe, ninguém é menino. Agora, depois que assumir e falar, ó, toca um problema lá financeiro, o ex-governador deixou uma bomba para mim, todo mundo sabia. Já tinha que ter se preparado previamente naquela transição para poder realmente desde aquele momento de outubro quando ganhou a eleição ir em Brasília buscar recursos se virar. O que não dá para deixar as pessoas passando fome às mínguas. Agora, nós também temos que elogiar os acertos. Nesse ponto especificamente, encontrou o dinheiro agora, fez a matemática, bateu, ok, vamos pagar, pronto. Não vou ficar aqui só criticando o governador. Tem que elogiar também na hora que acerta. Obrigado, presidente. Encerrado a minha fala. Obrigado, presidente. Discutindo, presidente. Boa excelência, deputado Wagner. Senhor presidente, desde já eu quero me manifestar completamente a favor dessa suplementação do CONDEB. Eu acredito que de forma convicta a folha dos servidores públicos é prioridade de qualquer governo, seja ele municipal, estadual ou federal. E eu quero dizer aqui ao governador Ronaldo Caiado que tem que ter certo uma prioridade, sim, com a folha. a gente sabe que o governo enfrenta muitos desafios, porém, eu acho que a prioridade é de quitar esse mês de dezembro, ele tem que buscar recursos, tentar parcelar se não for possível, pagar integralmente, mas dar uma solução rápida aos servidores que estão passando dificuldade. A gente nota que o governo também tem uma certa dificuldade com suas malhas viárias de todo o estado de Goiás e isso também, ela não começou a ser estragada do mandato para cá, muita coisa ela é herdada do mandato anterior, porém, também, é outra prioridade que a gente tem que o governo tem que ter, pois ali a gente está lidando com vidas, né, infelizmente, teve alguns acidentes já, que eu não quero culpar o governador, porém, é uma necessidade do nosso estado tem que ter, é de dar manutenção nas suas rodovias, porque a perda de família, de qualquer pessoa que seja, é uma dor enorme aos entes queridos, as pessoas que deixam de poder estar ao lado, principalmente, as pessoas mais jovens que, infelizmente, já aconteceu nesse ano no estado de Goiás. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Vou discutir a matéria aqui. Primeiro, para discutir a matéria, deputado Antônio Gomidi, depois, deputado Lucas Calil. Sr. Presidente, discutindo esse projeto, acho que é importante e aqui mais é no sentido de aproveitar o nosso líder do governo uma matéria importante. Ontem nós tivemos aqui a secretária, ela se posicionou, assim como ela vem se posicionando na imprensa, ela veio aqui ontem e falou a mesma coisa que ela fala na imprensa, como se ela não conhecesse o estado, como se ela não soubesse o que está acontecendo e fica uma coisa assim muito a fora daquilo que realmente nós que disputamos a eleição, nós que vivenciamos o momento eleitoral, vimos os debates dos candidatos a governadores, vimos qual era a pauta, inclusive, do debate político, porque isso tudo que nós estamos discutindo aqui, que o estado está quebrado, que tem problema, isso foi discutido na campanha. O governador Ronaldo Caiado sabe muito bem de tudo isso aqui, tanto que a população o elegeu no primeiro turno dizendo, governador, o senhor está sendo eleito com unanimidade, praticamente, com 60, com a grande maioria, para buscar a solução, então ele sabia dessas conversas. Agora, nós estamos em uma outra fase, aí quando vem a secretária que conversa, parece que está descobrindo o estado agora, é totalmente diferente, então o governador realmente está refém do que ele prometeu na campanha. Eu vejo que ele está com a dificuldade, a equipe está sintonizada com aquilo que ele defendeu na campanha. Mas aqui com o senhor, eu acho que o senhor podia nos colaborar. Por exemplo, vou votar a favor do projeto, acho que o projeto é extremamente importante, é uma equação que precisa ser desembaraçada e que nós estamos aqui ajudando a desembaraçar para fazer o pagamento dos professores, mas dos professores. Nós temos aí os aposentados, nós temos aí, pelo menos, 20 secretarias que não receberam o mês de dezembro, mas o que vale, nobre líder do governo, Bruno Peixoto, deputado, o que vale é a intenção. Qual é a intenção verdadeira do governador no sentido de poder buscar a solução? E aí é que eu acho que vem o que nós precisamos estar equacionando. Uma parte, deputado Antônio. O que nós precisamos estar equacionando. Por exemplo, adianta o governador ou a secretária chegar aqui e falar assim, olha, o problema é dinheiro, nós arrumamos o dinheiro, amanhã nós arrumamos, vamos pagar. Se o governador acena que vai ao Supremo Tribunal Federal para poder ter a possibilidade de diminuir o salário do servidor, se amanhã não arrumar o dinheiro, arrumar o dinheiro, se diminuir o salário do servidor, o prejuízo não vai ser o mesmo junto aos servidores? Essa é uma decisão política do governador, tem que falar para ele, governador, vamos resolver o problema da folha, não vamos criar outra pauta não, porque o senhor vai estar arrumando a mesma confusão com o próprio servidor. Uma outra situação, quando se determina calamidade financeira no Estado, o que que nós, goianos, eleitores, moradores, ganhamos com a calamidade financeira, se não é uma decisão política apenas para inclusive desestimular quem gostaria de estar vindo para Goiás e quem vai estar vindo para Goiás com a calamidade financeira para investir no Estado nesse momento de difícil que nós deveríamos estar atraindo. Então essa é a posição hoje do atual governador, que eu vejo uma posição ruim no sentido de acenar para um novo cenário para o Estado de Goiás. Então quando a gente está aqui discutindo e votando a favor de um projeto importante como esse para garantir o pagamento, mas a gente vê que a intenção do governador não é a intenção de poder buscar a solução. E aqui eu queria fazer um pedido ao senhor, líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Nós estamos aqui aprovando uma matéria importante para poder ajudar os professores. Nós temos milhares de servidores que querem o pagamento de dezembro. E eu gostaria que o senhor sensível pudesse falar para o governador não fazer aquela proposta do escalonamento, que ele possa realmente segurar e fazer com que o pagamento seja garantido a todas as categorias. Eu acho que isso é fundamental. Acho que isso é fundamental para poder dar credibilidade às ações e não simplesmente a forma como nós estamos fazendo. Então eu gostaria de devolver a palavra, presidente, para o encaminhamento e quero votar favorável à matéria. Questão de ordem. Questão de ordem. Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir aos nobres pares que possamos votar a matéria. Muitos deputados estão se deslocando para um almoço que tem neste momento na FAEG, não é isso? Deputado Diego, presidente da frente parlamentar, gostaria de pedir a compreensão em nome do Estado, em nome do governo, em nome dos professores, dos trabalhadores, dos servidores da educação, que possamos votar essa matéria agora antes deste debate, porque muitos deputados já nos comunicaram que tem que se ausentar por compromisso anteriormente assumido. Então gostaria de pedir que possamos discutir em um outro momento e aprovarmos para os professores, para os servidores da educação. Temos ainda o deputado Lucas Calil para discutir. Com todo respeito ao deputado e ao líder do governo Bruno, mas não vou abrir mão porque hoje é quinta-feira, a última oportunidade que eu vou ter de usar a palavra nesta semana, depois vem carnaval e tudo cai no esquecimento. Eu vou para o almoço, faço parte da bancada do agronegócio, então, para mim, está tudo em paz. Então, antes de mais nada, eu quero aqui fazer um reconhecimento do seu trabalho. Deputado Humberto, hoje chegou no meu celular através do WhatsApp uma assessoria da CCJ que me encaminhou todos os meus projetos, por quem eles estão sendo relatados, que já foram encaminhados. Então, aqui eu faço esse reconhecimento de público porque é uma iniciativa pioneira aqui, pelo menos, eu nunca tinha me deparado com isso, chegou tudo para mim aqui hoje. te parabenizo e também a assessoria que está fazendo isso. Parabéns. Questão da matéria, obviamente, assim como disse o Gomid, também sou favorável, apenas continuo achando com muita convicção que foi uma manobra de marqueteiro em falar que não era para pagar o servidor e sair o tiro pela culatra e tanto é verdade que pagaram janeiro e não pagaram dezembro. Eu puxei os últimos extratos, dos últimos três meses, dezembro, novembro, setembro, enfim, dos últimos três meses do governo passado, todos davam em média de 160 a 180 milhões esse repasso do Fundeb. Portanto, eu também quero saber onde está esse dinheiro, seja desse governo ou do governo passado, faço questão de participar junto com o meu amigo Amaury Ribeiro. Agora, o mais importante que eu quero dizer aqui hoje, seu presidente, é que quase passou despercebido, deputado Gomit, mais uma negligência e mais uma incompetência desse governo. Ontem, eles conseguiram, o governador Caiado conseguiu encerrar um programa de 40 anos que era o Jovem Cidadão, criado por Ari Valadão, contemplou mais de 100 mil famílias no estado de Goiás, são 5 mil jovens que a partir de agora estão no olho da rua e mais uma vez isso ia passar despercebido, mas nós estamos trazendo à tona, eu tenho certeza que na próxima semana em plenário nós vamos debater muito sobre isso e nós jamais vamos deixar isso às escuras, nós vamos evidenciar o desmonte que o governo do estado está fazendo com políticas públicas que fazem com que o nosso estado seja um expoente Brasil afora. Ontem à tarde, o Renapso fez um comunicado oficial acerca do encerramento do Jovem Cidadão, eu como um dos deputados mais jovens aqui da casa lamento muito, mas muito mesmo, de coração partido, eu que sempre participei de política pública em prol da juventude, eu reconhecia e tenho a plena convicção que o Jovem Cidadão era um dos maiores programas não só econômicos, mas acima de tudo sociais aqui do nosso estado e ontem o governo do estado, governador Caiado, Renapso enviou um comunicado dizendo do fim do programa que vai pôr aí de cara 5 mil jovens na rua. Todo mundo sabe a dificuldade que é para ter esse primeiro emprego. E o estado, de uma forma humanitária, sabedora do seu dever enquanto é propulsor da economia e do social do estado, mantinha esse programa que foi criado no estado de Goiás por Arivaladão. esse programa foi exportado para todos os estados do Brasil, nasceu aqui em Goiás e ontem o governador Ronaldo Caiado que está muito mais preocupado em aparecer na televisão do que governar, simplesmente acabou com o programa Jovem Cidadão. Lamento, mas não vou deixar de usar minha voz para combater essa injustiça com o jovem goiano. Vamos para as redes sociais, vamos para o plenário, onde quer que seja e evidenciar mais uma vez que eles não têm plano de governo. Chegaram sem saber o que iam fazer, sabiam que estava quebrado, mas não tem planejamento nenhum. Ganharam 7 de setembro, até mês passado não tinha indicação de órgão como a Jusseg, que destrava todo o empreendedorismo do nosso estado. Então nós vamos fazer questão de falar isso sempre e peço aqui a ajuda dos colegas da oposição, para que a gente não deixe um programa dessa altura, com essa estatura moral, econômica e social, cair no esquecimento e acabar de uma vez por todas. Concedo uma parte para o meu amigo Maurício. Nobre deputado Lucas Calil, eu fui prefeito e no meu município tinha o Jovem Aprendiz, que é um programa semelhante. E aqui quero deixar ao senhor que realmente esse programa é de grande importância. Eu já tinha recebido algumas ligações e pedidos de pessoas que os filhos estavam embutidos nesse programa, preocupados com esse boato e quero dizer ao senhor que eu também sou contrário à extinção desse programa. Mesmo sendo situação, eu sou contrário porque sei da importância desse programa. Quero deixar aqui o meu voto, reconhecimento ao senhor e à discussão. E eu te agradeço, Maurício, e eu sei que você é um deputado justo. eu que sempre militei em Piracanjuba ao seu lado, sempre te ajudei lá e você também me ajudou. Então, eu tenho muita convicção que você faz isso de coração e usa da palavra também de coração. Então, assim, só eu quero só aquecer aqui o coração e os sentidos da oposição para que a gente possa bater duro em cima disso. Porque um programa dessa magnitude ser encerrado é uma vergonha, é um descaso total com o que estão fazendo com o nosso estado e nós vamos cobrar e vamos levar isso para os 246 municípios do estado que eram contemplados com esse programa que dava o primeiro emprego para o jovem e eu acredito com muita convicção que é o momento mais delicado da vida de qualquer cidadão que é essa questão do primeiro emprego e nós vamos bater duro em cima disso e que isso não caia no esquecimento do carnaval. Talvez tenham feito isso até pré-carnaval para que ficasse no banho-maria, mas nós vamos bater duro em cima disso e vamos evidenciar. Lucas, falta... Pode ser... Fica à vontade. Líder, Bruno... Você não tem os olhos verdes do Bruno como disse o Alisson, mas você tem meu reconhecimento. Eu só quero pedir ao líder do governo mesmo eu sendo essa situação, mas eu defendo o que eu acredito e eu queria que o senhor levasse mesmo da base do governo que a extinção desse programa vai acarretar a muitas famílias do nosso estado com uma dificuldade imensa. Eu como prefeito que fui, eu era sistematicamente procurado por mães em situação financeira complicada onde tinham a única renda no momento, naquele momento, o filho que estava no jovem empreendiz que estava como jovem cidadão. Então eu queria pedir ao senhor como base desse governo que leve também, eu acredito, que nenhum deputado mesmo da base concorda com o final desse programa. Eu acho que tem que ser revisto mesmo que seja talvez reduzido, mas a extinção desse programa realmente, como disse o deputado Lucas Calil, é um absurdo para as famílias goianas que são atendidas. Uma parte, deputado Lucas. Toda. Só para concordar aqui com vossa excelência, eu tinha escutado, deputado Bruno, há uns 10, 12 dias atrás que seria extinguido o programa jovem cidadão. Depois eu perguntei para algumas pessoas que ocupam funções importantes no governo, eles me falaram que ia mudar de secretaria, mas agora o deputado Lucas Calil traz essa triste notícia e eu conheço o programa muito de perto porque no governo anterior a deputada Leda era secretária, é da nossa região do entorno, então ela potencializou, vamos dizer assim, o programa lá no entorno com vários municípios contemplados, com dezenas, centenas, Valparaíso, nem se fala, né, deputado Humberto Taidá, tinha muitas pessoas sendo beneficiadas por esse programa e de fato é um programa que é um programa social, mas que traz aí uma oportunidade ao jovem que está em uma família vulnerável a ter uma opção de crescer na vida, então eu quero aqui te parabenizar deputado Lucas Calil por estar sempre atento nessas demandas aí importantes para o estado de Goiás com certeza o impacto será fortíssimo porque são milhares de jovens beneficiados como o deputado Lucas Calil colocou quase 5 mil então reconhecer aqui essa atitude e comungar com vossa excelência também dessa posição e se tiver alguma oportunidade de a gente ajudar para que isso não aconteça deputado Bruno estamos aqui à disposição vossa excelência faça uma interlocução com o governo para que a gente possa buscar um caminho para que esse programa como o deputado Amauri também sugeriu não acabe às vezes diminua a gente todos somos cientes da situação que o estado vive e agora queria pedir como o deputado Bruno já pediu licença a todos por causa do compromisso que nós temos lá na FAEG vamos aprovar a matéria e depois o debate mas para a gente garantir o quórum aqui fazer o mesmo pedido que o deputado líder fez para que a gente possa cumprir essa agenda lá na FAEG obrigado só isso seu presidente encerra senhores eu vou colocar a matéria em votação até para aproveitar o quórum mas se vossas excelências quiserem continuar usando a palavra a gente fica aqui até duas três quatro da tarde sem problemas até porque não estarei viajando no carnaval dado meu compromisso na rádio quem é funcionar não pode emendar projeto 0815 governadoria do estado altera a abertura de crédito especial a secretaria da educação no montante de 28 milhões encerrada a discussão eu coloco em votação encerrado deputados concordarem com o parecer favorável do nobre deputado Thales Barreto permaneçam como estão os contrários manifestem aprovado palavra a excelência presidente só para fortalecer essa questão no que diz respeito a essas 5 mil jovens são 5 mil famílias que precisem necessitem e contam com esse projeto jovem cidadão que nós estaremos juntos eu dou minha palavra ao deputado Amaury ao deputado Lucas Calil que estaremos juntos nessa caminhada que nós temos não podemos aceitar que essas 5 mil famílias esses 5 mil jovens venham perder a sua esperança o seu desejo sua vontade de vencer na vida e sabemos o quanto que esse projeto é importante para eles e nós estaremos juntos para que isso não venha a ser extinto obrigado obrigado como nenhum dos deputados desejam fazer uso da palavra eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão da comissão mista tenham todos um bom descanso feliz carnaval aquelas pessoas que vão viajar e juízo se beber não dirija não vota em Obrigado.